Pegatron tá rolando, paretron tá batendo Vai novinha, vai capuda, vai no chão desenvolvendo Ó o recadinho que eu tenho pra tu, ó o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona, que lá vai piro, flexiona, que lá vai piro, flexiona Vai na posição, isso, de quatro, vai, isso, é isso mesmo que eu tenho pra falar pra tu, só flexiona Flexiona, que lá vai piro, flexiona, que lá vai piro, flexiona Que lá vai piro, flexiona, que lá vai piro, flexiona, que lá vai piro Me chama no rádio que eu quero te dar, me chama no rádio que eu quero te dar Quero te, quero te, quero te, quero te, quero te dar Me esquece, chama no rádio que eu quero te, quero te, quero te, quero te dar Alvo no mix, porra Alvo no mix, porra E aí, DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Sucesso, cachorro Sucesso, cachorro Sucesso, cachorro Pegatron tá rolando, paretron tá batendo Vá novinha, vai capuda, vá no chão desenvolvendo Fá no chão desenvoluvendo Fá no chão desenvolvendo Ó o recadinho que eu tenho pra tu Ó o recadinho que tenho pra tu Flexiona, que lá vai piro Flexiona, que lá vai piro Flexiona, faz a posição Isso, de quadro mesmo, vai Isso, é isso mesmo que eu tenho pra falar pra tu Só flexiona Flexiona, que lá vai piro 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 Me chama no rádio que eu quero te dar Me chama no rádio que eu quero te dar Me chama no rádio que eu quero te dar Vá com o nome de X, porra Vá com o nome de X, porra E a rede de Jackson Alves Pode lançar que é sucesso, cachorro Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado